Nós estamos no vídeo de despedida do Luiz Soares no Brasil. Vamos reagir a esse vídeo primeiro e depois eu vou comentar pra vocês todos os detalhes dessa história, mano. Vambora! Obrigado, Soares! O país no futebol! Agradeço, João! Mas você tá feliz? Tô! Gostou? Sim, ótimo! Não, irmão, aí pausa, velho. Aí pausa. Pelo amor de Deus, gente. Cara, simplesmente, pô. Simplesmente um vídeo nesse humilde cenário que aparece no Instagram do Soares. Vamos continuar. Luizito Soares. Esse cara é muito bom, velho. O bonito que tem no futebol, não? Que é uma torcida contrária. Sabe que cada jogador quer brigar com seu time no gramado. Mas reconhecer o trabalho é muito orgulho para mim. E é isso que eu tôiei. Desfrutando esse ver... Um lindo momento. Gente, ainda... A ficha não caiu. Mas foi assim, eu tava aqui de boa. E depois do nada, o meu estádio começou a pipocar um monte de mensagens. Um monte de gente me marcando. e quando eu fui ver o que era, era essa postagem e me deparei com isso. Então agora posso dizer pra todo mundo que eu apareci no vídeo de despedida do Luiz Soares aqui no Grêmio, nós assistimos tudo isso, e eu quero aqui trazer dois discursos importantíssimos, eu espero que vocês escutem tudo que eu tenho pra falar porque eu não falo isso em nenhum momento nos vídeos que a gente faz ao longo do ano, então esse é o momento que eu tenho pra desabafar e pra dizer os bastidores por trás que vocês conhecem o Matheus que grava que é louco, que xinga, que grita mas agora o Matheus ser humano a parte desse cara ter feito isso e ter colocado o nosso vídeo lá, realmente me deixa um orgulho muito grande, e isso tudo é graças a você que assiste o meu vídeo você sempre é muito importante vocês que comentam, deixam o seu like vocês que são inscritos no canal, vocês não tem noção de que cada ferramenta dessa que vocês tem o poder de fazer isso alavanca o nosso canal o que começou como uma brincadeira sabe, aqui no meu quarto mesmo que era só pra falar de Flamengo e tudo mais que hoje tem muitos inscritos que não são flamenguistas, inclusive acabou se tornando uma coisa séria uma coisa que eu gosto de transmitir futebol com alegria e sério, o que me motiva cada dia mais a trazer mais vídeos mais conteúdo porque gente, a gente se dedica de muita coisa da nossa vida vocês não tem noção do tanto de coisa que eu abro mão pra poder trazer vídeo aqui pra vocês então, tudo isso é uma forma de retribuir ao carinho que cada um de vocês tem por nós então, se não fosse cada um de vocês inscritos aí tenho certeza que isso não aconteceria então, se isso tá acontecendo se eu tô muito feliz hoje é por conta da paciência de todas as pessoas que me seguem que me acompanham então, eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês a todo o apoio que vocês dão comentando isso realmente é a minha força pra continuar trazendo esse trabalho que, na minha opinião, mano eu gosto muito é o momento que eu gosto ali de descontrair de soltar realmente o que eu penso que muita gente aí na internet não tem coragem de falar mas eu falo mesmo a falar a verdade o que eu vejo se tá ruim eu falo se tá bom também e se tá uma merda gente, aí que a gente exagera um pouco também mas enfim é o meu jeito de ser então, muito obrigado a todos vocês, viu gente nunca vou me esquecer disso e vai ficar marcado um beijo a gente vai continuar trazendo conteúdo durante essa semana durante aí esses dias sem jogos mas eu tô precisando de umas férias mesmo, gente porque minha cabeça tá a milhão mesmo minha cabeça precisa de um descanso mas, enquanto isso a gente não vai ficar sem conteúdo aqui então, muito obrigado um beijo no coração de vocês até a próxima eu tô precisando de um descanso